Os sábios da Kabbalah nos ensinam da importância que tem a Lua Nova. Hoje é Lua Nova de Escorpião, referente ao mês de Reshivano. Os sábios nos ensinam que neste primeiro e segundo dia da Lua Nova, nós podemos utilizar quatro ferramentas kabbalistas para assumirmos o controle das energias que vêm da constelação de Escorpião e do planeta Marte para esse mês de Reshivano. Essas quatro ferramentas são ouvir o Shofar, fazer a meditação na permutação do tetragrama para o mês de Reshivano, fazer a meditação nas duas letras do mês, sendo uma letra para a constelação de Escorpião e outra letra para o planeta Marte, que é o que rege este mês. Fazendo ainda as duas bênçãos do mês, utilizando a pronúncia da permutação do tetragrama correspondente a este mês de Reshivano. Os sábios da Kabbalah nos ensinam que ao fazermos essas quatro coisas, nós temos a oportunidade de alterar e impedir que a influência astral de Escorpião e as influências do planeta Marte nos manipulem e nos conduzam durante este mês. Os sábios também nos ensinam que este é um mês muito intenso, porque tem muita energia no ar. E como as pessoas não sabem lidar com este excesso de energia, ela acaba potencializando as virtudes negativas de todo mundo. Por isso é um mês muito intenso, onde as emoções ficam à flor da pele, as pessoas ficam muito estressadas. E o resultado disso é o aumento da inveja, do julgamento e de qualidades negativas que se alimentam desta energia extra para se sobressaírem. Por isso é de fundamental importância utilizar essas quatro ferramentas kabbalistas para impedir que as influências astrais de Escorpião e do planeta Marte que predominam neste mês nos manipulem a dar forças para os nossos traços negativos. E é por isso que os sábios falam que este é um mês pesado, é um mês amargo, é um mês de muita intensidade, onde tudo fica maximinizado. E hoje eu quero fazer com vocês as duas meditações, eu quero fazer a recitação das duas bênçãos e ouvir o Shofar com vocês para que vocês possam se proteger neste mês de Reshivan, para terem dias agradáveis e protegidos dessas energias que fluem de maneira abundante durante este período. Então fique comigo que eu vou te mostrar e vamos fazer isso passo a passo. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emmet. Eu sou o Raziel Benavrahan e é um prazer ter você conosco aqui hoje novamente. Hoje nós vamos então fazer todas as meditações e utilizar essas quatro ferramentas kabbalistas para nos protegermos destas energias que vêm sobre a Terra neste mês de Reshivan, que está debaixo da constelação de Escorpião e da influência do planeta Marte. Esta é a permutação do tetagrama para o mês de Reshivan. A permutação do tetagrama vai ditar como as energias transitam pela árvore da vida, utilizando uma sequência de redutores de energias e filtrando estas energias para que elas não nos afetem negativamente. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela. A pronúncia deste nome é o Ha-Ha-I. E agora nós vamos fazer a meditação destas letras para que nós possamos hospedar esta consciência divina que vai gerenciar a forma como nós recebemos as energias astrais durante este mês de Reshivan. Então vamos lá. Vamos meditar. Vamos lá. Respiramos três vezes profundamente para anular toda a atuação do nosso ego. Nos projetamos dentro de um maguim da vida a cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz dentro deste maguim da vida. projetamos um maguim da vida a nossa frente, também da cor dourada, que vai hospedar as letras, a consciência divina, a permutação do tetragrama para o mês de Reshivan. chamamos a letra do tetragrama para o mês de Rá, chamamos a letra Rê e a acendemos, chamamos a letra Rê e a acendemos, chamamos a letra Yud e a acendemos. Temos aí este nome com estas vogais, cuja pronúncia é o rahaê. Agora unimos as chamas em uma só chama central. Essa chama sai pelo pico do Maguim Davi, onde as letras estão hospedadas. É atraída para o pico do Maguim Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz penetra o nosso Maguim Davi, desce, penetra o nosso crânio e ilumina o nosso cérebro, recebendo energia elétrica. Desce ao coração, ilumina o coração e recebe energia magnética. Desce ao fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional. Sobe novamente ao coração. Agora vamos fazer que nem um pistão rapidamente entre cérebro e coração, alternando energia elétrica com energia magnética para potencializar esta luz. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce ao coração e ilumina o coração. Cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração. expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça e vai caindo sobre nós fagulhas, copinhos de luz que vão imantando toda a nossa aura. Assim hospedamos esta consciência divina de Ujahai, que é a permutação do tetragrama para o mês de Reshivan, e é esta consciência que vai gerenciar toda a influência cósmica para que ela chegue até nós de forma que não nos cause dano. Agora, projetamos um outro Maguendavi à nossa frente, chamamos a letra Dalet e a acendemos, chamamos a letra Num e a acendemos. A letra Dalet é a letra que criou o planeta Marte, e a letra Num é a letra que criou a constelação de Escorpião. Ao meditarmos nestas letras, nós nos conectamos com a energia positiva do planeta Marte e com a energia positiva da constelação de Escorpião, ao meditarmos nestas duas letras do mês de Reshivan, nós assumimos o controle da influência das energias trais que vem sobre a Terra e sobre todo o ser humano durante este próximo período de 30 dias. E tanto esta meditação das letras como a meditação da permutação do tetragrama devem ser feitas todos os dias do mês para nos protegermos e assumirmos o controle a cada dia. Agora, unimos as duas chamas numa chama central, dessa letra Dalet e da letra Num. Essa luz sai pelo pico do Maguendavi, onde as letras estão hospedadas, é atraída ao pico do Maguendavi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce e penetra o nosso cérebro, ilumina o cérebro, desce e ilumina o coração, desce e ilumina o fígado, sobe e ilumina o coração. Lembrando que cérebro, coração e fígado são as iniciais da palavra meller em hebraico, que é moar, leve, kavet, cérebro, coração e fígado. É isso que significa meller em hebraico. Rei, aquele que tem a capacidade de hospedar e manipular as energias astrais que influenciam toda a criação da nossa realidade. Essa luz agora sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce e ilumina o coração. Cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio. Se formam uma enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça e vão caindo sobre nós pétalas de luz, copinhos de luz, faíscas, fagulhas de luz que imantam toda a nossa aura. Hospedamos agora estas consciências divinas que vão alterar e vão gerenciar a forma como a energia que vem de Marte e que vem da constelação de escorpião vão chegar até nós para que estejamos protegidos. Agora respiramos três vezes profundamente e podemos abrir os olhos. É assim que funciona, pessoal. Quando você hospeda a consciência divina colocando uma forte emoção nisso que você está fazendo visualizando as letras na sua mente compreendendo para que essas letras servem qual é a consciência divina qual é o algoritmo de pensamento divino que está por detrás destas letras e qual é o efeito que essas letras vão ter em nós e no cosmos. Isso é o que nós chamamos de Kavanah. É por isso que nós fazemos isso. Vamos então agora fazer a recitação das duas bênçãos com a permutação do tetagrama. Aí, como vocês podem ver na tela agora está a primeira bênção. Então nós vamos ler esta frase. Primeiro você vai escanear com os olhos em hebraico da direita para a esquerda e depois nós vamos pronunciar a transliteração que está abaixo da esquerda para a direita. Lembrando que você só pode fazer a pronúncia da permutação do tetagrama nos dois primeiros dias da lua nova. É só nos dois primeiros dias que nós vamos recitar essas duas bênçãos e pronunciar a permutação do tetagrama. Não se esqueça disso. Então vamos lá. Agora vamos fazer a segunda bênção. Agora vamos escanear a segunda bênção e vamos pronunciá-la. Ao recitarmos essas duas bênçãos nós ativamos toda a energia da permutação do tetagrama em nós. Agora nós vamos ouvir os toques do shofar. Lembrando que você pode ouvir os toques do shofar todos os dias durante o mês durante o período do dia. E você só não vai ouvir o shofar se for shabat. Mas nos demais dias do mês você pode ouvir o shofar porque ele vai resgatar e vai despertar e vai potencializar todas essas meditações que nós estamos fazendo. Então nos demais dias do mês com exceção do shabat você vai fazer a meditação na permutação do tetagrama vai fazer a meditação nas duas letras do mês e vai ouvir o shofar e pronunciar as duas bênçãos somente nos primeiros dois dias de Rosh Hodesh que é hoje e amanhã. hoje dia 31 de outubro de 2024 e amanhã 1º de novembro de 2024 até o pôr do sol. Este é o momento que você pode pronunciar as duas bênçãos. Vamos então ouvir o shofar. Hei, Hei, Hei hei e amanhã 1º de novo Muito bem. Faça essas duas meditações todos os dias durante este mês e escute o chofar da maneira que eu ensinei vocês. E desta maneira vocês estarão protegidos desta carga de energia que vem da constelação de Escorpião e do planeta Marte de uma forma muito protuberante sobre a Terra e que influencia todos os habitantes do planeta. E fazendo isso você estará protegido de toda influência negativa nestes dias. Muito obrigado. Shalom! Baruchatá Adonai No Ten HaTorah 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 No Ten HaTorah